Esse coração partido estava muito triste porque ele foi humilhado por uma menina muito desumilde que partiu seu coração. Agora ele vai encontrar uma menina muito gente boa que vai aceitar os seus presentes. Será que ela vai ajudar ele a derrotar aquela desumilde? Será que é hoje que eu consigo arrumar uma namorada? Eita, vou dar um presente pra essa menina aqui que tá perto de mim. Ei moça, você parece uma pirata. Você quer um presente? Eu tenho um presente pra você. Eu te achei muito bonita. O que é isso? Credo, eu não quero seu presente não ou seu coração partido? Caracas, você já é a quinta menina que não quer nada comigo. Sai fora, quem ia querer um coração feio igual você? Você é o mais noob de todos, você tá louco? Eu não gosto disso não. Como assim? Eu tô procurando uma menina que goste de mim pelo que eu sou. E por isso que eu tô dando esse presente pra você, pra ver se você gostasse de mim. Credo, eu ia gostar de você por quê, seu noobão? Você é um cara muito feio. Coraçãozinho noob. Toma esse guspida. Caracas, ela guspiu em mim. Ela tá me humilhando. Só porque eu sou um coraçãozinho partido. Por que você tá fazendo isso logo comigo? Porque eu quero é, toma. Um guspida fenomenal. Credo. Você achou mesmo que ia me conquistar com um presente? Você é muito feioso, isso sim. Caracas, de todas as meninas, você foi a pior. Porque nenhuma delas me humilhou do jeito que você tá fazendo. Eu não quero nem saber. Eu quero é te humilhar mesmo. Toma essa guspida aí, ó. Seu muito noobão, isso sim. Poxa, mas eu só queria ter uma namorada no Stample Guys. Eu não queria mais nada além disso. E você tá aqui me humilhando desse jeito? Caracas. Toma esse socão. Ninguém vai querer nada com você. Caracas, por que você tá fazendo uma coisa dessa? Para de me bater, de me humilhar. Poxa, você é muito desumilde. Você é a menina mais desumilde que eu encontrei aqui no Stample Guys. Uma hora você vai se dar muito mal, sabia? Fazendo isso com os outros. Ah, eu gosto de humilhar as pessoas mesmo. Não quero nem saber. Poxa, você só precisava falar que não queria o presente. E já era. Você não precisava me humilhar desse jeito. Sai fora, eu vou fugir de você. Eu não quero mais nem saber, nem ficar perto. Ah, credo. Tá caindo aí embaixo, seu noobão. Vem aqui que você vai aprender uma coisa. Aprender o quê? Eu não vou aprender nada. Eu vou é voltar. Toma! Caracas, ela me deu uma cuspida e me jogou longe. Poxa, você é muito malvada. Isso sim. Por que você tá sendo malvada desse jeito? Eu sou apenas um coraçãozinho partido. Que ninguém gosta de mim. Eu nunca vou encontrar o meu amor. Um alguém que me ame. Claro que vai. Uma hora você vai encontrar nada. Você vai ficar solteiro pra sempre. Poxa, eu não acredito em você. Uma hora eu vou encontrar. Claro que não. Você nunca vai encontrar ninguém. Já desiste, seu noobão. Olha aí, você é um coraçãozinho todo partido. Credo, quem vai querer ficar com você, seu noobão? Sai fora antes que eu te derrube. Não, eu não vou desistir. Eu nunca vou desistir dos meus sonhos. E o meu sonho é encontrar um amor verdadeiro. Ah, é? Então pera aí, seu coração partido. O que você vai ver agora? Vai ver o quê? O que eu tenho pra você, que é uma grande cuspida. Sai fora. Você vai cuspir de novo em mim? Eu não quero isso. Ah, mas vai ter então. Eu vou te dar um socão. Sai fora que me dá soco. Toma aqui, seu noobão. Poxa vida, o que eu faço agora? Eu não consigo encontrar meu amor verdadeiro. Aquela menina me humilhou. Ela vai ver. Um dia ela vai se dar muito mal. Eita, eu não sei mais o que eu faço pra conseguir uma namorada. Oi, oi. Oi. Eu sou o anjinho cupido. Tudo bem? Você está procurando um grande amor? Eu tô, eu tô. Eu acabei de ser humilhado. Caracas, você é o cupido e é aquele que atira as flechas? Ou você acertou uma flecha em mim? Oi, eu te acertei uma flecha do amor pra você ir atrás do seu amor verdadeiro. Cá, cá, cá. Caracas, mas você me acertou essa flecha. Só que eu não consigo arrumar. Eu só tô sendo humilhado. Caracas, você... Se você tacar uma flecha em alguma menina, ela se apaixona por mim? Claro que sim. É só você falar. Mas eu não aconselho uma coisa dessa. Não, mas eu quero que você taque uma flecha numa menina que me humilhou. E aí ela vai gostar muito de mim e vai me amar. Mas não é assim que funciona? Você pode tacar essa sua flecha nela, mas aí ela vai continuar sendo desumilde, mesmo gostando de você. Caracas, então não é assim que funciona? Então mesmo que você tacar a flecha nela, ela vai continuar sendo desumilde e vai continuar fazendo essas maldades? Claro que vai. A única diferença é que ela vai estar apaixonada por você. É isso mesmo que você quer, coraçãozinho? Caracas, não é isso que eu quero, não. Você não pode fazer outra coisa por mim porque eu tô querendo me apaixonar. Claro que eu posso. Eu posso te apresentar uma menina. Colocar uma menina no seu caminho. Sem tacar flecha nenhuma. Aí se ela gostar de você, ela gostou. Mas se ela não gostar, ela não gostou. É sério mesmo que você consegue fazer isso por mim, Cupido? Claro que sim, porque se eu tacar uma flecha, a pessoa vai continuar sendo o que ela é. Então não vai adiantar muito, ela só vai ficar apaixonada por você. Caracas, assim eu não quero, assim eu não quero. Então faz isso que você falou. Coloca uma menina gente boa no meu caminho pra gente se conhecer. E quem sabe ela se apaixone por mim e eu me apaixone por ela, não é verdade? Ah, aí sim, aí sim. É uma boa decisão. Então, porque eu preciso disso. Porque senão eu vou ficar sem ninguém, não é verdade? Fique tranquilo, fica tranquilo, meu parceiro. Você é gente boa, coraçãozinho. E eu sou o Cupido do amor. Eu vou conseguir arrumar uma namorada excelente pra você. Quem sabe você se apaixone por ela. Caracas, Tomara. Porque eu tô procurando faz muito tempo. Meu coração tá até partido de tantas pessoas e namoradas que eu tentei e não consegui nada. E elas... E essa última me humilhou muito. Ela que merecia uma lição pra ela aprender. Caracas, você foi muito humilhado. Então você merece uma menina muito gente boa. Eu vou colocar a menina mais gente boa que existe no seu caminho. Pra vocês se conhecerem. Caracas, é perfeito, é perfeito. Obrigado, Cupido. Eu sei que vai dar tudo certo e você vai me ajudar. É claro sim. Claro que eu vou. Você é muito gente boa e precisa de ajuda urgente. Coraçãozinho, está preparado pra encontrar a sua amada? O amor da sua vida? Claro que eu tô. Claro que eu tô anjinho, Cupido. Me mostra ela. Me mostra, por favor. Então passe essa linha de chegada e encontre ela. Seja feliz. Caraca, tomara que dê tudo certo. Eu tô até com medo de passar essa linha. Mas eu não vou ficar com medo, não. Eu vou passar e vou em busca do meu amor verdadeiro. Obrigado, Cupido. Que isso? Vai lá aí. Boa sorte. Obrigado. Caracas, será que é aqui que eu vou encontrar o meu amor verdadeiro? Eu preciso encontrar alguém que me ame. Caracas. Eita, pega. Que presente é esse que você tem aí, moço? Oi, oi. Você viu o meu presente? Nossa, é um presente pra você. Obrigado. Ganhei um presente. Eu nunca tinha ganhado um presente, sabia? Caracas. Então toma esse presente pra você. Será que é essa menina que o Cupido mandou? Ai, você é muito gente boa. Caracas, você é mó da hora. Por que você é um coraçãozinho partido? Me conta. É porque meu coração já foi partido várias vezes por várias meninas que só me iludiram. E agora eu estou atrás de uma menina que eu possa conhecer e me apaixonar. Caracas, eu tô procurando um namorado. E você, quem sabe, seria perfeito. Mas a gente precisa se conhecer primeiro, não é verdade? Caracas, que legal. Nossa, sim, seria perfeito. Nossa, que legal. Eu encontrei uma menina muito gente boa. Você gostou do meu presente? Claro que gostei, né? Eu adorei. Eu nunca tinha ganhado um. E agora eu sei. Obrigado. Você foi o primeiro a me dar um presente bonito desse. Mas me conta, por que você tá triste? É porque a última menina que eu conheci, ela recusou o meu presente e me humilhou de todas as maneiras, sabe? Ela falou um monte de coisa malvada pra mim. Só porque eu queria dar um presente pra ela. Caracas, que tipo de coisas que ela falou? Ela falou que eu nunca ia encontrar o amor verdadeiro porque eu era muito feioso e que ninguém ia se apaixonar por um coração partido. Caracas, ela não sabe nada. É, ela não sabe de nada. Caracas, e o que você acha? Você acha que algum dia eu vou conseguir encontrar o meu verdadeiro amor? Claro que sim, quem sabe não seja eu. A gente vai se conhecer ainda. E se for eu, vai dar tudo certo. Caracas, você é totalmente diferente daquela menina que me humilhou. Ela sim merecia tomar uma lição. Caracas, eu não acredito que ela fez isso com você. Você é mó gente boa. E se eu desse uma lição nessa menina? Caracas, será que você iria conseguir dar uma lição nessa doida que me humilhou? Eu ficaria muito grato. Ai! Claro que eu conseguiria. Vem aqui, me mostra onde ela tá que eu vou lá agora tirar satisfação porque ela fez isso com um cara tão gente boa igual você. Caracas, e é isso mesmo que você vai fazer? Obrigado. Toma mais um presente pra você. Caracas, ganhei outro presente. Assim eu vou ficar cheia dos presentes. Obrigado mesmo, coraçãozinho partido. Você é muito gente boa. Nossa, e muito bonitão, hein? Caracas, obrigado. E você vai me ajudar então? Nossa, eu tô muito feliz. Porque nunca ninguém quis me ajudar. Todo mundo só queria me humilhar. Que isso? Agora você encontrou a pessoa certa. Eu vou te ajudar. Então eu vou atrás dessa menina, tudo bem? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou estar te esperando aqui, tudo bem? Com mais um presente pra você. Ah, agora que eu vou mesmo. Então eu vou lá dar uma lição nela e eu volto pra falar pra você como que foi. Tá bom, tá bom. Obrigado. Como você se chama? Meu nome é Linda. Ai, tudo bem, Linda. Nossa, o seu nome condiz com você. Caraca, será que essa menina aqui que é a que humilhou? Ei, você, toma. Eu acho que foi você, hein? O que tá acontecendo aqui? Quem me deu um soco? Quem foi? O que foi? Eu sou uma menina cheia de coração. O que você quer? Eu sou uma pirata muito perigosa. Vem pro X1. Ah, eu que vim aqui te dar um couro. Você... Ai, para de cuspir em mim. Eu cuspo mesmo. Não quero nem saber. Eu nem sei quem é você. Eu sou a nova namorada do coraçãozinho partido. Você humilhou ele por quê? Ah, você é a namorada dele? Sai fora, ó. Larga. Dá um pé na bunda daquele pé rapado. Ninguém quer ele, não. Claro que não. Ele é muito gente boa. Eu conheci ele e ele é muito legal, sabia? Ah, não quero nem saber se ele é legal. Eu só quero saber que ele é um coração partido. Se ele é um coração partido, ninguém gosta dele. Eu humilhei ele mesmo e gosto de humilhar geral. E fica na tua. Caracas, eu tô vendo que você é muito pior do que falaram. Você agora vai aprender uma lição. Eu vou te derrotar aqui no Stumble Guys pra você nunca mais fazer isso com ninguém. Ah, credo. Uma menina cheia de coração igual você vai derrotar a grande pirata. Ninguém nunca fez isso. E não vai ser você, sua nubona do amor. Ah, só porque eu tenho minha roupa rosinha não quer dizer que eu não sei jogar Stumble Guys. Eu vou te derrotar no seu próprio jogo. Toma. Vou cuspir em você também. Ah, e você acha que cuspir em mim você vai conseguir me derrotar só usando a minha tática? Ninguém me vence usando a minha própria tática. Vamos ver então se ninguém consegue te vencer. Eu vou te jogar nesse laser pra você derreter e desaparecer do Stumble Guys. Ah, tá achando que vai ser fácil desse jeito. Ah, credo. Errou o guspe. Toma. Quase que eu te acerto. Ah, passou. Foi longe, sua nubona. Chega aqui perto pra mim te dar um guspe desse pra te jogar direto no laser. Vem aqui você, sua nubona. Eu vou te humilhar tanto depois que eu ganho de você que eu vou acabar humilhando aquele coração partido também. Vou acabar com vocês dois com uma humilhação só. Caraca, se ela tá pensando em humilhar ainda, mesmo depois de eu falar pra ela que isso é totalmente errado. Ela vai ver, ela vai perder pra mim. Ela não vai aguentar. Ah, tá aqui. Tá planejando a sua derrota aí, sua nubona. Eu nunca vou perder pra você. Vem aqui que eu te dou um soco. Ah, você nunca vai me acertar um soco nenhum. Eu que vou te acabar com você. Vem aqui perto de mim pra você tomar uma guspida. Toma. Caracas, eu tô apaixonado por aquela menina. Será que ela conseguiu dar uma lição naquela desumilde? Eu tô preocupado. Oi, oi, voltei. Oi, coraçãozinho partido. Oi, linda. E aí, o que aconteceu? Deu tudo certo? Claro que sim. Eu dei uma lição que aquela menina nunca mais vai esquecer. Ela vai ver. Ela foi eliminada no laser. Caracas, você conseguiu fazer um riso com ela? Claro que consegui. Aquela desumilde nunca mais vai te perturbar. Fique tranquilo. Acabei com ela. Nossa, obrigado, obrigado. Agora eu sou o homem mais feliz do mundo. E o que você acha da gente sair pra comer, pra almoçar? Claro que sim. Vamos logo. Porque quem sabe a gente não comece a namorar. Que isso, tamo junto. Eita, pega. E assim é que ela desumilde nunca mais vai fazer mal ao coração partido. E ele conseguiu uma namorada no StumbleGuys. Vocês ainda não apoiaram o SniperBlox no StumbleGuys? Pra apoiar é só colocar o SBX, que é o código de influenciador do SniperBlox. Clicar em apoiar e pronto. Você já vai estar apoiando o SniperBlox. Se você gosta dele, coloque o código SBX no StumbleGuys e apoie. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, até a próxima. Fui.